Vamos começar então a dar uma refinada nesse rosto. Eu vou começar pelos olhos de sobrancelha. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um grupo com todos esses controladores do Tilead. Eu não lembro se eu cheguei a animar os outros separados, então quando eu vou dar um offset é melhor ter o grupo inteiro. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou adiantar um, talvez 2 frames no início. Então, acho que é um só, acho que é isso que sim. Agora pra cá, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou pegar esses dois caras aqui e vou jogar igual esse. Então, é só selecionar aqui e clicar aqui. Tá vendo? Ficou igual. Então ele já olha pra lá de uma vez. Aí o timing disso aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar o gráfico aberto aqui. Pra vocês darem uma olhada aqui. Vou criar logo um aqui, deixa eu ver. Aí depois um bem forte não. Um easy out bem extremo mesmo. Eu vou fazer isso. Aí o olho que libera, né? Ele vai antes que a cabeça, né? Então, uma outra solução que eu poderia usar aqui, seria ele dar duas olhadas. Acho que fica até legal, deixa eu fazer isso. Talvez ele olhar direto pra cá. Tirar esse keyframe aqui, que não vai ajudar em nada. Eu posso fazer ele olhando, sei lá, de repente aqui. Aqui mesmo. Tá, então são dois momentos aqui, né? Então eu vou fazer ele olhando aqui. Aí eu vou segurar. Vou pegar uns quatro frames. Tá vendo? Segurei aquele frame ali. Mais uns quatro. E olha pra frente. Olha como é que ficou, tá? São duas... Duas olhadas. Aí eu vou colocar aquele timing. Extrema pras duas. Tem duas... Dois eye darts agora ali. Deixa eu ficar legal. Tá, agora é a hora da piscada, ó. Piscada é a mesma coisa. É legal nesse momento que ele tá piscando... Tomando um café aqui. Ele já dá a entender que o olho tá indo pra onde ele vai, né? Então... Mesma coisa aqui, ó. Eu vou dar uma adiantada nesse keyframe aqui. Deixa eu pintar esses keyframes de vermelho. Que aí eu sei que... Que não são os intervalos, né? Que vai ficar muito keyframe aqui. Então tá. Aqui já adiantei um pouquinho, né? Vamos mudar o time dessa piscada aí. Deixa eu mudar o time da piscada aí. Vamos fechar aqui. Não precisa mesmo disso. Eu tenho os olhos aqui? Tenho. Vamos lá, ó. Os olhos feitos bem. Pisca aqui. Levanta aqui. Vem pra cá. Tá. Então essa piscada... Vou jogar lá antes. Vou pegar com 3 frames só. Deixa eu tirar esse aqui. Vou fazer uns pedacinhos. E aqui, ó. Tem um detalhe aqui. Que... É... Dependendo do motion blur que for usar no render. É bom se deixar 2 frames. O olho fechado. Numa piscada ou alguma coisa assim. Porque... Dependendo do caso. Se você deixar só um. E tiver um motion blur muito grande. Você nem vai ver esse frame fechado. Você só vai ver um... Um blur aqui com ele semi aberto. Entendeu? E aí, o que você pode fazer? Nessa... Pra não ficar o mesmo... Exatamente o mesmo frame. Deixa eu copiar o mesmo frame aqui. E aí, eu posso fazer o seguinte, ó. O cheiro de baixo, né. Que controla. É. Eu posso pegar o de baixo e dar uma pequena... Uma pressãozinha, né. Se você tivesse o controlador desse cantinho do olho. Você podia até trazer o cantinho um pouco pra dentro nesse frame aqui. Pra dar uma comprimida, né. Na piscada, mas não tem. É, não tem não. Deixa assim, não. Opa! Tem que ter um negócio aqui. Esse cara não tá fazendo parte do grupo do olho, ó. Tá. 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 Só aquele ali. Vamos consertar isso. Deixa eu ver. Tem o 17, ó. Faltou esse cara aqui. Vamos selecionar ele. Cliquei com direito. Cliquei com direito. Update. Agora ele já faz parte. Só que aí, ó. Aquela... Ficou todo do lado ali, né. Então, deixa eu ver. De novo. O que que eu fiz aqui. Deixa eu ver. Esse aqui pra cá. Esse aqui eu deletei. É, foi isso. Como ele não... Se mexe, eu só vou criar o keyframe mesmo. Só pra ele ter o keyframe igual em todos. Esse aqui também. Pronto. Então, tá vendo? Tem um... Peguei uma compressãozinha aí entre esse frame e esse. Agora aqui, ó. Da piscada. Eu costumo deixar o primeiro frame bem próximo do... Vamos lá. Um ezinho, né. Bem próximo. E depois ele vem pra cá. Acho que isso aqui vai ser isso mesmo. Aqui talvez eu... Faço uma pequena antecipaçãozinha. Agora o olho, na piscada, ele está indo para lá, eu acho que nesse frame aqui ele já tem que estar mais ou menos na última posição mesmo, só que se pegar o olho, ele está controlando a... animar isso aqui, não tem nem opção nem não, acho que não, deve ter, não sei onde, enfim, a ideia aqui é jogar a pupila sempre meio que aparecendo ali, eu animo aqui, eu animo esse aqui, é, vou pegar esse aqui, então vou pegar na verdade esse aqui, vou ter que jogar ele bem para cima agora, vai ter que ser meio que na mão, contra animar mesmo o negócio, que merda, ok, vamos setar o olho novo, porque a ideia é o olho, quase nunca deixar ele inteiro branco, ou nunca, em vários casos, setar a pupilazinha do outro lado, por exemplo, aqui, o mesmo esquema aqui, para estar hoje, pelo menos um pedacinho da pupila aparecendo, e vamos lá, contra animar essa aqui de novo, como ficou estranho, tem que ser mais rápido, pelo menos, aqui no máximo ele vai estar ali, é só um, acho que foi até muito, eu tenho que acertar ali o olho da mão de novo, quando é, para fazer esse tipo de coisa, eu prefiro ter um controlador independente que não mexa as pálpebras juntos, para você ver o quanto que atrapalha, não tem que ficar contra nenhuma das coisas, e aqui eu vou ter que depois ajustar um pouco ainda a pálpebra, depois eu vou mostrar aqui como que eu faço, acho que isso aqui dá até muito, deixa um pouquinho de espaço aqui. Tô pensando, esse olho aqui, tentando deslocar, não entanto. o seguinte, vou animar só um, né, que é menos trabalho depois. acho que tem muito frame, piscado aqui, eu tenho que diminuir isso. jogar tudo isso aqui em frente a cá. e aí o 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